A tecnologia reduz muito o custo, reduz muito a mão de obra não qualificada. Se você não investir em tecnologia, você acaba ficando para trás no mercado. É simples assim. Eu sou José Antônio Camargo, nós estamos na Fazenda Anchieta, no município de Garça, interior de São Paulo. Tudo que a gente faz aqui na fazenda, a gente tenta fazer com a melhor tecnologia possível no momento. E a mandioca é uma lavoura que demanda muita mão de obra. E nós tivemos duas infestações de lagarta e a mandioca já estava em uma altura que não dava mais para passar o autopropelido. Então, tivemos que ou avião agrícola ou drone. E nós decidimos pelo drone. Os resultados que nós percebemos nessa aplicação é que você pode aplicar logo após chuvas. Você não precisa ficar esperando o solo secar. Não tem amassamento. E com a aquisição do drone próprio, nós não precisamos mais passar a área total. Então, vai reduzir em muita quantidade de inseticida e o tempo de uso do drone. Então, além da cultura de mandioca, como nós cultivamos milho, soja, café, o drone vai ser bem flexível nessa hora. Porque o milho, depois que ele já está grande, se der a cigarrinha, não tem como você passar o pulverizador também. Então, vamos usar o drone. Eu estou para dizer que nós vamos acabar usando o drone muito mais do que o pulverizador convencional daqui para frente. Foi muito bom o apoio que a Copercice me deu para poder adquirir esse drone. Espero que ela continue agora me assessorando, como sempre, para que dê certo essa nova tecnologia aqui.